Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Estava ali o seu Mauro acompanhando a obra por cima da escadinha por ali. Deu para ouvir lá, seu Mauro? É ano que vem, em outubro, a previsão é outubro. Não sei, a previsão oficial era outubro de 2022. É, provavelmente, né? Vamos aguardar, vamos aguardar. Pessoal, então, aqui, a notícia boa também dessa semana foi que montaram a segunda grua por aqui. Tivemos a montagem da segunda grua que agora já teve início também o processo de telescopagem, né? Que é o processo pelo qual a própria grua se levanta, né? Tem muita gente trabalhando por ali. Então, o que acontece aqui? Vou tentar explicar para vocês o que a gente está vendo aí, essa plataforma. Deixa eu ir pelo outro lado, aproveitar um pouco melhor, dar a luz por aqui. A sombra estava atuando naquele local nesse momento. Então, vai ficar um pouco mais fácil a gente mostrar pelo outro lado aqui, ó. Vim por esse lado aqui, tem que ficar de olho nela aqui no visual também. Se ela começa a se movimentar, eu tenho que partir daqui, né? Então, aqui, ó. Onde a gente acompanha ali o pessoal, nessa estrutura de plataforma, parece uma plataforma por aqui, parece que tem dois andares por ali, ó. Ele dando um carinho ali na marreta. Aqui é o seguinte, essa é a gaiola de telescopagem, né? Então, essa é a estrutura, não sei se é bem a peça ou a estrutura. É a estrutura que permite que a grua vá subindo, vá se montando. E o que ela faz ali, ó? Eles, nesse momento, provavelmente já encaixaram ali mais um segmento da torre, que está lá, tem outros segmentos que devem estar por aqui, ó. Cada segmento desse que a gente vê, deve ter cerca de dois metros e meio, três metros. Então, o que a grua faz é o seguinte, ó. Ela primeiro, ela usa essa gaiola aqui para abrir um espaço. Ela levanta a parte de cima da gaiola, abre um vão aqui na torre e fica um segmento, como se fosse um segmento falhando, faltando, né? Então, ela sobe a altura necessária para o encaixe mais um dos segmentos por ali. Levanta um daqueles segmentos que está ali no solo. Traz para dentro aqui da estrutura, levanta com o próprio endaste dela, né? Com o próprio carrinho ali, ó. Ele levanta com o carrinho, aproxima o guindaste aqui da torre. Entra com o guindaste para dentro da gaiola de telescopagem. O guindaste, não. O segmento para dentro da gaiola de telescopagem. E depois, prende essa estrutura nesse vão que ficou ali, que é o processo que estão fazendo nesse momento. Estão prendendo um dos segmentos que subiu por ali. Para depois começar todo o processo novamente. E assim vai até ela alcançar a altura exigida aí no projeto. Então, ela vai repetindo esse processo até que ela alcance a altura máxima. Em alguns casos, se a gaiola permanecer por aí, a gaiola de telescopagem, é possível que ela mesmo depois, ela acabe fazendo o processo inverso, né? Ela vai reduzindo a sua altura até que o endaste consiga alcançá-la ali e fazer a desmontagem também. Mas no caso dessas gruas aqui da área do estádio, a gente percebe que essa aqui vai subindo, mas ela está bem mais abaixo do que a outra lá no fundo ainda. E no caso dessas gruas que vão ser usadas para a montagem do estádio e da cobertura, elas não serão desmontadas sozinhas, não. Então, essa gaiola de telescopagem, ela foi retirada lá da outra grua e aquela agora, ela só sai depois com o auxílio de outro endaste. Então, nós conversamos aqui com o pessoal que estava movimentando as cargas aqui fora. Então, eles me explicaram um pouco do processo e foi assim que aconteceu nos outros estádios também. Essa turma aí que está construindo, está montando a parte do estádio, ela já trabalhou na construção do Mané Garrinche, Brasília, eu acho que na Arena Manaus ou Mato Grosso, não me lembro, e no Engenhão também. Então, essa grua que está aqui, nessa forma que ela se encontra hoje, ela só vai ser desmontada depois que a cobertura estiver montada do estádio e vai ser necessário que o equipamento entre na parte central lá do campo para fazer a desmontagem da grua por aqui. Ela não vai se desmontar sozinha nesse caso, não. Pode ser, não sei. Uma informação que eu não sei é se, por exemplo, a gaiola da última grua que for montada, se eles usarem a peça emprestada dessa aqui também, talvez uma delas consiga se desmontar, mas vão ter que aguardar. Mas o que eu sei é que essa, por exemplo, que não está mais com a gaiola de telescopagem por aqui, ela só será desmontada com um guindácio maior do que ela ainda e vai ser levada aí pelo próprio estádio, até o próprio estádio e realizar a desmontagem por aqui. Então, com imensa alegria, a gente acompanha aqui nessa semana. Concluíram aí a montagem da própria grua. Ela tem as mesmas dimensões e capacidade da grua montada anteriormente. Baixar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver se não tem nada abaixo de mim. Não me lembro onde estava. Não, aqui está tranquilo. Não estou próximo das perfuratrizes, não. Então, aqui dá para colocar ela contra o céu ali, para vocês terem ideia do tamanho total do equipamento. Fica difícil até enquadrar ela total na cena aqui, ó. Então, essa grua, ela terá a mesma especificação da grua anterior, só que ela ainda está sofrendo o processo de telescopagem. Todos aqueles segmentos que estão ali no solo, ainda serão incorporados ali à torre. Aumentando a sua altura, acredito eu que a torre da outra grua tinha alcançado a altura de 59 metros. Se eu não me lembro, viu? Se eu não esteja... Vocês me perdoem aí se eu estivesse enganado, mas... Como a gente faça um mil vídeos, né, pessoal? Não dá para lembrar tudo também. Então, ela vai alcançar a altura da outra torre, quando ela estiver completamente telescopada por ali. E se o processo de finalização da grua está em andamento, eu vou finalizando também o processo de filmagem desse vídeo aqui, né? E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se em nosso canal. É muito importante para que a gente continue gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. 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 Um grande abraço e até o próximo voo.